Direção Nacional Água no Sanimento, que facilita a organização Unicef, o grupo participa e oferece tanque BNN para a comunidade município Baucau. Ceremona de entrega tanque BNN para a administração município Baucau semana. Objetivo que oferece tanque BNN para o governo municipal, que é a instalação tanque B, que é a fato em público, que facilita a comunidade município Baucau, que facilita a transmissão Covid-19 e Timor-Leste. Representante Direção-Geral Assas, Martinos Nahak, informa, Direção Nacional Assas, que facilita tanque BNN para a administração município Baucau, que facilita uma facilidade de uma comunidade município Baucau. É um fato importante para fornecer BNN para a comunidade de faze limão de saúde, que previne o coronavírus da pandemia. Aqui no município Baucau, antes de ir lá, o município Baucau tem uma equipe. Equipe para a comunidade de presidente e administrador da União, e o comitivo de tomar, o Ministério Interministério da União, que aguardou que o município Baucau, preparou uma faixa de limão de três locais que estão mais facilmente, de uma sociedade racia. Porque o município Baucau será preparado. Então, o município Baucau está preparado para a atenção máxima, para que o município prevenha o coronavírus da união do município Baucau. O presidente da autoridade do município Baucau, António Guterres, agradece o apoio, tanto que nem oferece a direção geral de Sars, não promete se organizar a autoridade de Sira a instalação da Lais, e a fato em público Sira, não se controla o profissional de Sirenei, o dia que a tabela de Mamuc, não a tabela de retos estragos. A equipa aí da Ené, a Torrenta, a Tumba, fotidados, imediatamente, se submete na Fátima, a direção geral da Alguacenamento, não mostre o parceiro Sira, não é, diretamente, integra o programa Ruma e o município, mas o programa Lalao, agora, da UCR, não é, dinamiza informações de Enéi, dinamiza o serviço de Enéi, para a atividade de prevenção da Covid-19. Então, não é, o parceiro de apoio na Fátima, não é, mas a tabela de estala, o profissional de Sirenei, para o fato de Enéi, que é determinado, o fato de Enéi estratégico, não mostre o cobre para a emabaraca, a faz lima, o sabão, praticamente, promove saúde pública para a comunidade, de maneira, a prevenção da Covid-19, e também a vida humana. Durante o plano direção geral Sars, o serviço muito com o parceiro Sira, se oferece a mostanque B para a faz lima, para o município Sira Rodo. Antes, a autoridade do município, o local instalou a tanque B para a cidade de Enéi e a Fátima Público, onde facilita o cidadão Sira até o fase lima. Enquanto o município Baucau ia auto-quarantina tolo nulo o resim lima, o total cidadão hamuta o tolo nulo o resim nem, nem be transfere o se dili. Abraão Amaral, Maxi Fraga, ZMN Tchau! Amém! Obrigado.